Música São do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo, o juiz se recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum Mas essa viúva já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha a agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus Não fará justiça Aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele Será que vai fazê-los esperar Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o filho do homem quando vier Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Com grande alegria nós estamos lendo O Evangelho de São Lucas Este ano E São Lucas é o grande evangelista Que nos ensina a oração Durante nove vezes São Lucas fala de Jesus rezando É o evangelista que mais lembra Jesus em oração E ele tem passagens importantíssimas Que sempre insistem nessa realidade da oração Nós estamos já há vários domingos Enfrentando esta realidade da oração Por quê? Porque é Jesus Que nos mostra Por exemplo O pobre Lázaro E o rico Banqueteador Lázaro Que está lá no céu E o rico fica pedindo Ah pai Abraão Ele vai rezando Faz com que aconteça um milagre lá E Jesus mostra Olha Tem coisas que a oração não funciona Depois de morto Se você quer Usar a oração para a sua salvação Ela é agora Enquanto você está vivo Depois Jesus fala da nossa necessidade de ter fé Uma fé forte Porque claro O que é que é a oração? A oração é a fé em exercício E uns domingos atrás Nós vimos que Jesus diz Os apóstolos Aumenta a nossa fé Ah se vocês tivessem a fé Como um grãozinho de mostarda Iam dizer Para essa moreira Arranca-te Daqui Então existe uma fé Uma oração que é eficaz Jesus Vejam Existe oração que não funciona Não deixa para rezar Depois de morto Existe oração que funciona Que tem a eficácia Que faz as moreiras Se arrancarem do chão Elas que são árvores Entranhadas na terra E joga-te no mar E ela vai Plantar-se no mar Então Diante da oração Que não é eficaz E a oração que é eficaz Jesus Então Nos falava No domingo Passado Da cura Dos dez leprosos E falava de um tipo de oração Que a gente sempre se esquece A oração de ação de graças A gratidão Agradecer a Deus Em tudo E por tudo Então hoje Jesus nos ensina Um outro tipo de oração A oração de petição O pedido O pedido Insistente Da viúvinha Então vejam só Parece quase um programa Digamos assim A programação De um curso De oração Que Jesus está fazendo Conosco Nos últimos domingos Hoje A viúvinha Vai e bate na porta Insistentemente Querendo alcançar A graça Pois bem Como é que nós Devemos viver A oração Chamada oração De pedido A oração De intercessão Né A oração Vamos usar a palavra difícil Impetratória Né A oração Para impetrar Aquilo que nós precisamos Como é que nós devemos Fazer isso Bom Primeiro lugar Vejam que No domingo passado Jesus nos ensinava A oração De ação de graças É necessário Ter Uma fé Na bondade De Deus Agradecer a Deus Gratidão Por tudo Adorar a Deus E agradecer Quando a gente Tem isso Firme no coração Que Deus Nos ama Deus cuida De mim Como a pupila Dos seus olhos Deus cuida De mim Como um filho Querido Como uma filha Querida Quando eu tenho Esta fé Esta confiança Que Ele nos Dará Tudo O que é Necessário Para a nossa Salvação Aí nós podemos Fazer A oração De pedido Mas é necessário Ter essa confiança Que Deus Ele quer Ouvir Nossas orações Mais do que nós Queremos ser ouvidos Jesus Para nos ensinar Que nós precisamos Insistir Na oração Ele conta Essa parábola De um mau Juiz A parábola De um mau Juiz E é importante Você saber Desde o início Jesus está Fazendo uma Comparação Se nós Aqui Nesse mundo Que temos Juízes Maus Insistimos Insistimos Até que o juiz Mal Nos concede O que nós Queremos Quanto mais Não devemos Insistir Nós que temos No céu Um juiz Bom Que nos dará Muito mais Do que o que nós Pedimos Porque Ele sabe Do que nós Necessitamos Essa é a finalidade Dessa Dessa parábola E tem gente Que não entende Deus não está Dizendo Vejam Eu sou um juiz Mal Insistam Senão Eu não dou Ele não está Dizendo isso Ele está Dizendo Se vocês Aqui Nesse mundo Que tem Juízes Maus Insistem Até que Finalmente Se faz Justiça Se vocês Lutam Até que Finalmente Os juízes Iníquos São derrubados De seus Tronos Quanto mais Deus Que está Centrado No seu Trono De glória No céu E é um Juiz Bom Não deve ser Objeto Dos nossos Pedidos Nós precisamos Pedir a Deus Precisamos insistir Mas aí vem uma Pergunta Uma pergunta Que é justo Que nós Perguntemos Padre Se Deus É bom Por que Aquele não Dá logo O que a gente Precisa Pronto Simples Assim Deus Sabe Do que Nós Precisamos Sim ou Não Ele é Sábio Vamos começar Por aí Por essa Profissão De fé Deus é Sábio Nós Não Sabemos Do que Nós Precisamos Nós somos Como a Criancinha De colo A Criança De colo Ela Está com Dor de Barriga Ela está Com Febre Ela está Com Diarreia Ela está Vomitando Ela está Sei lá Que sintomas Que ela tem E ela não Sabe Do que Ela precisa A mamãe Leva a Criancinha Para o Médico E o Médico Descobre O que Ela Precisa Porque O Médico Tem Um Conhecimento Pelo menos A gente Espera Que Tenha Tem um Conhecimento Para dizer O que É Que Essa Criança Está Precisando Então Vejam Nós Como diz São Paulo Nem Sabemos Direito O que Pedir Porque Muitas Vezes Nós Nem Sabemos O que É Bom Claro Que Tem Coisas Que É Claro Evidente Se Você Chega E Diz Assim Padre Eu Não Sei Se É Bom Roubar Ou Não Roubar Bom Escuta Não Precisa Você Não Precisa De Discernimento Aqui Entre Uma Coisa Má E Uma Coisa Boa Já Está Tem Certas Coisas Que Já Estão Claras Entre Roubar E Não Roubar Está Claro Precisa Discernir Não Precisa Entre Matar E Não Matar Precisa Discernir Não Já Está Claro Que Matar É Pecado Tem Ainda Algum Católico Por Exemplo Nesse País Que Acha Que Matar Criancinhas Inocentes No Ventre Da Mãe Não É Pecado Tem Alguém Que Acha Isso Tem Alguém Aqui Que Acha Que Não É Uma Coisa Assim Que A gente Pode Escolher Nós Podemos Quem Sabe Matar Criancinhas Porque Sabe É Só Questão Do Legislativo Se Reunir E Fazer Uma Lei Não Se Fizerem Essa Lei Nós Vamos Desobedecê-la Ela É Errada Os Homens Não Têm Poder Sobre O Bem E Sobre O Mal Agora Vejam Nós Muitas Vezes Precisamos De Discernimento Entre Dois Bens Quando Tem De Um Lado Uma Coisa Má Claramente Má E Do Lado De Cá Uma Coisa Boa Claramente Boa Eu Não Preciso Pedir Discernimento Já Está Decidido Mas É Que Às Vezes Você Tem Duas Coisas Boas E Aí Você Precisa De Discernimento Para Saber Qual É O Bem Maior Que Você Quer Está Entendendo Qual É O Bem Maior Então Às Vezes A gente Não Sabe O Que É Bom Para Nós Tem Gente Que Fica Perdida E Não Sabe O Que É Bom Como É Que Nós Então Devemos Fazer Gente Primeira Coisa Deus Sabe O Que É Bom Para Nós Amém Agora A Pergunta Justa Que Eu Estou Fazendo Aqui Se Ele Sabe O Que É Bom Para Nós Porque Ele Não Dá Logo E Fica Esperando A gente Pedir A Gente Não Sabe As Vez Você está Pedindo Uma Coisa É Como A Criança Que está Vendo A Mãe Lá Na Cozinha Limpando A Carne Com A Faca Bem Afiada Uma Uma Faca Brilhosa Bonita E A Criança Diz Eu Quero Me Dá A Faca A Mãe Não Vai Dar A Faca E Se A Criança Espernear A Mãe Vai Dar A Faca Não E Se A Criança Começar A Prender A Respiração Dizendo Eu Vou Me Matar A Mãe Vai Dar A Faca Não A Mãe Não Vai Dar O Que É Mal Para Criança Ela Não Vai Dar A Você Uma Faca Para Você Se Ferir Que A Criança Não Tem Inteligência Para Enxergar A Maldade Do Que Ela Está Pedindo Deus Sabe O É Bom Para Nós Amém Então Por Que É Que A Gente Precisa Pedir Porque Não Dá Porque Nós Temos Que Entender Qual É O Projeto De Deus O Projeto De Deus É Que Nós Participemos Da Felicidade Dele Deus Quer Que Nós Sejamos Felizes No Céu Do Jeito Que Ele É Feliz No Céu E Para Que Esse Projeto Aconteça Nós Não Podemos Ser Pessoas Inertes Que Nada Fazem De Braços Cruzados Deixa eu Explicar Para Você Parece Que Eu Vou Sair Do Tema Da Oração Mas Não É Não É Uma Digressão É Uma Explicação Necessária Para Que Você Entenda Por Que Você Precisa Rezar Ok Então Vamos Eu Vou Responder A Pergunta Mas Eu Quero Responder Em Profundidade Porque É Que Você Tem Que Sair Dessa Sua Preguiça De Rezar Ah Deus É Bom Não Preciso Rezar Ele Já Vai Me Dar Tudo Calma Reza Tem Que Rezar Vamos Entender Isso Vamos Lá As Coisas Têm Sua Natureza Qual É A Natureza Do Gato É Fazer Miau Qual É A Natureza Do Cachorro É Fazer Au Qual É A Natureza Do Peixe É Fazer Cada Coisa Tem A Sua Natureza Qual É A Natureza De Deus Deus É Amor Ora Se Eu Quisesse Viver A Vida Do Gatinho Eu Preciso Ficar De Quatro Patas Comer Ração De Gatinho Dormir No Chão Ficar Pulando Né Por Aí Como os Gatos Fazem Se Eu Quiser Viver A Vida Do Cachorro Eu Preciso Né Viver A Vida Do Cachorro Se Eu Quiser Viver A Vida Do Peixe Eu Preciso Entrar Na Água E Viver Lá Mas Se Eu Quero Viver A Vida De Deus Eu Preciso Amar E Nós Amamos Com Nosso Coração Com A Nossa Vontade O que É Amar É Querer O Que Deus Quer Então Para Participar E O Projeto De Deus É Esse Criançada Deus Quer Que Eu Participe Da Felicidade Dele Deus É Feliz Porque Lá No Céu Ele Que É Pai Filho E Espírito Santo Ele Se Conhece O Pai Conhece O Filho Que Conhece Espírito Santo Ele Se Conhece Deus É Um Só Deus Num Só Conhecimento Pai Filho Espírito Santo Deus Se Conhece Com Uma Profundidade Infinita E Por Isso Deus Se Ama Com Amor Infinito Essa É A Felicidade De Deus Conhecer E Amar A Felicidade De Deus É Que O Pai Conhece E Ama Esse Conhecimento De Deus Esse Amor De Deus Então Ele Quer Que A Gente Participe Disso Só Que Você Para Participar Disso Você Precisa Conhecer Deus Para Você Participar Da Felicidade De Deus No Céu Você Precisa Conhecer Deus Como Deus Se Conhece E Você Precisa Amar Deus Como Deus Se Ama Então Aí é Aí é Covardia Aí não Deu Aí Deu Mal Deu Problema Como É que Eu Vou Conhecer Deus Como Deus Se Conhece Ah Ele Dá Você Um Conhecimento Sobrenatural Uma luz Chamada Luz Da Fé E Essa Luz Da Fé Ela Fica Cada Vez Mais Clara Cada Vez Mais Luminosa Cada Vez Mais Penetrante Cada Vez Mais Radiante Numa Realidade Chamada Ato De Fé E O Ato De Fé É Aquilo Que Nós Chamamos Comumente De Oração Na Oração A sua Inteligência É Iluminada E Porque a sua Inteligência É iluminada A sua Vontade É Convidada A amar Deus Profundamente Então O que é Que é Qual é a Natureza Desta Coisa Chamada Oração A oração É o ato No qual Eu conheço Com Conhecimento De Deus E Quero Com Amor De Deus Eu Conheço O que Deus Conhece E Amo O que Deus Ama A oração Começa A nossa Participação Já Aqui Na Terra Na Natureza Divina Se Eu Quiser Participar Da Natureza Do Cachorro Eu Preciso Fazer Au Au Se Natureza De Deus Eu Preciso Rezar Eu Preciso Rezar Eu Preciso Conhecer Deus Saber Como Ele É E o Que Ele Quer E Querer O Que Ele Quer Então Por que Que Nós Precisamos Rezar Vamos Supor Deus Deus Ama O Brasil Alguém Duvida Disso Non Fete Taliter Omni Nacioni Deus Não Fez Isso A Todas As Nações Coisas Que Ele Deu Ao Brasil Ele Não Deu A Outras Nações Deus Nos Deu Uma História Fundada Na Tradição Católica Debaixo Do Manto Sagrado Da Virgem Maria Nossa Mãe Imaculada Conceição Aparecida Nós Celebramos Essa Semana Nossa Senhora Aparecida Uma Maravilha Nossa Senhora Aparecida Ela Ela Na Nossa História Na Nossa Fundação Há 200 Anos Atrás O Príncipe Herdeiro De Portugal Dom Pedro De Alcântara Que Seria Dom Pedro Primeiro Caminhando Indo Para São Paulo Passou Em Aparecida E Resou Diante Da Imagem Pequenina De Nossa Senhora Da Conceição Que Tinha Aparecido Numa Pesca Milagrosa No Rio Paraíba Dias Depois Ele Proclama Independência Depois Que ele Proclamou Independência No 7 De Setembro De 200 Anos Atrás Ele Foi Coroado Imperador Do Brasil Brasil No Dia 12 De Outubro De 200 Anos Atrás Dia Nossa Senhora Aparecida Naquela época Não era o dia Nossa Senhora Aparecida Mas ficou Sendo Há 200 Anos Atrás Esse 12 De Outubro Agora Foram Os 200 Anos Da Coroação Da Unção E Da Coroação De Dom Pedro De Alcântara Como Dom Pedro I Imperador Do Brasil 200 Anos Atrás 12 De Outubro Nossa Senhora Providenciou Isso Para Nós E Dali Para Frente Continuou Essa História De Proteção De Nossa Senhora Eu Não Vou Contar Toda A História Mas Veja Deus Não Cuidou De Outras Nações Como Cuidou Do Brasil Sei lá Para dar um exemplo Arábia Saudita Eles Podem Ter Muito Dinheiro E Muito Petróleo Mas Eles Não Têm Nossa Senhora Aparecida Eles Não Têm A Fé Católica Eles Não Têm O Batismo Os Sacramentos As Portas Do Céu Aberta Como Nós Temos Alguém Duvida Que Existe Um Amor Especialíssimo De Deus Para Com Brasil Nós Vemos As Preocupações Das Pessoas Pelo Futuro Do País Por Mais Que Nós Brasileiros Sejamos Filhos Mal Comportados De Deus E Desobedientes Nós Vemos Que Ainda Tem Muita Gente Com Fé Preocupada Pedindo Perdão Fazendo Oração Esses dias Eu tive que fazer Uma viagem E saindo Da igreja Do lugar Onde eu Estava Tinha uma turminha Chegando Na igreja Ai Padre Padre Paulo Senhor Aqui Que Maravilha Nós Estamos Entrando Na igreja Para Rezar O terço Pelo Brasil Quanto Movimento Nesses tempos De pessoas Rezando Pelo Brasil Sim ou Não Então Vamos Parênteses Aqui Abre Parênteses Você Está Rezando Pelo Brasil Se não Está Toma Vergonha Na Cara Vamos Pedir A Nossa Senhora Deus Ama O Brasil Mas Um Pai Que Ama Um Filho Quer Que O Filho Seja Bom Do jeito Que O Pai É Bom Só Faltava Agora Deus De Amor Estar Alegre Contente E Feliz Dos Seus Filhos Serem Miseráveis E E E E E E E E Deus Não Vai Nos Mimar Deus Ama O Brasil Deus Não Mima O Brasil Deus Ama O Brasil Por Isso Desafia O Brasil Para Que O Brasil Se Converta Para Que O Brasil Se Conscientize Para Que O Brasil Com Sua Inteligência Conheça O Que Deus Conhece E Queira O Que Deus Quer Então Quando Deus Nos Acorda Para Os Perigos Que O Nosso País Está Vivendo Ele Acorda Faz Cair De Nossos Olhos As Escamas Nos Dá O Conhecimento Para Que Nós Amemos O Que Ele Ama E Portanto Amando O Que Ele Ama Nós Precisamos Pedir Pedir O Que Ele Já Quer Dar Mas Ele Quer Dar Para Seus Filhos Que Estão Em Sintonia Com Ele Então Existe Um Detalhezinho Que Ninguém Enxerga Por que É Que Eu Preciso Rezar Porque Eu Preciso Mudar Eu Preciso Querer O Que Deus Quer E Por que Que Eu Preciso Insistir Na Oração Porque Deus É Mal Não Porque Eu Tenho Um Coração Duro E se Eu Não Pedir Insistentemente O Meu Coração Não Muda Quantas E quantas Vezes Deixa eu Contar Aqui Talvez Seja Sua História Quantas E quantas Vezes Você Começou A Pedir Uma Coisa E No Meio Do Caminho Você Mudou O Pedido Deixa eu Explicar A Minha Irmã Como Todos Sabem Faleceu De Câncer Há Cinco Anos Atrás Quando Ela Teve O Diagnóstico De Que Estava Com Câncer Seis Anos Antes De Morrer Portanto Onze Anos Atrás Nós Começamos A Pedir Para Que Ela Fosse Curada Para Que O Câncer Não Fosse Tão Severo Para Que Ela Pudesse Ser Curada E Nós Começamos A Pedir Isso Por Que Porque Naquele Momento Onze Anos Atrás Nós Pensávamos Na Nossa Ignorância Que Era Aquilo Que Deus Queria Nos Dar Só Que Nós Fomos Rezando As Coisas Foram Acontecendo E Deus Foi Nos Dando Conhecimento Do Que Ele Queria E Nós Fomos Mudando Da Nossa Ignorância Para Um Conhecimento Maior Por Que Porque Aconteceu O Seguinte Onze Anos Atrás A Minha Irmã Não Ia Igreja Onze Anos Atrás A Minha Irmã Tinha Uma Fé Muito Frágil Quando Eu Fui Conversar Com Ela A Primeira Conversa Que Eu Tive Com A Câncer Dela Onze Anos Atrás Ela Estava No Apartamento Ela Me Recebeu Sozinha No Apartamento Ela Sentou No Sofá Eu Fui A Primeira Pessoa Da Família Que Conversou Com Ela Depois Do Diagnóstico E Ela Disse Assim Junior Junior Sou Eu Junior Eu Sabia Que Estava Estava Em Dívida Com Deus E Que Um Dia Eu Teria Que Enfrentar Esse Momento Que Momento O Momento De Me Voltar Para Deus O Momento De Voltar Para Casa O Momento De Mudar De Coração E Me Voltar Para Deus Gente Olha Que Maravilha No Primeiro Instante Que Ela Recebeu Diagnóstico Ela Já Disse É Eu Vou Precisar Acertar As Contas Com Deus Teve O Tratamento Nós Tínhamos Esperança Da Cura Etc Tudo Isso Ela Se Voltou Para Deus Foi Mudou De Vida Começou A Confessar Começou A Comungar Etc Etc E Assim Foi O Caminho Dela Quando Chegou Um Certo Momento Da Evolução Das Coisas Nós Vimos O Milagre Que Deus Tinha Feito No Coração Da Ana De Confiança De Alegria De Entrega A Deus Não Não Estou Canonizando A Minha Irmã Não É Isso Mas Eu Seria Ingrato Com Deus Se Eu Não Dissesse A Transformação Que Houve Durante Os Seis Anos De Doença No Coração Da Minha Irmã Ela Era Uma Mulher Afastada Da Igreja E Morreu Confiante Entregue Alegre Plenamente Consciente Do Chegou E Disse Para Ela Ana Ela Estava Na Cama Já Não Se Levantava Mais Eram Seus Últimos Meses De Vida Ana Você Sabe O que Você Tem E É Lúcida Tranquila Sei Eu Tenho Câncer E Você Sabe O que Está Acontecendo Com Você Ela Olhou Assim Com Espanto Sei Eu Estou Morrendo E A Minha Irmã Mais Nova Disse E Você Está Assim Alegre Feliz Recebe A Gente Com Sorriso Ela Disse O que Você Quer Que Eu Faça Veja Que Transformação Então Nos Últimos Meses Nós Estávamos Entendendo O que Deus Queria Com Ana Deus Queria Uma Transformação Interior Deus Queria Uma Transformação Espiritual Deus Queria Um Caminho Vejam Deus Queria Dar Isso Para Ana O Tempo Todo Mas Ele Queria Que Ela Rezasse Para Ela Mudar Que Nós Rezássemos Para Nós Mudarmos Para Confiar Nele Então Você Precisa Pedir Certamente Você Vai Enxergar Na Nascimento Nascimento Antiga Quem É Mais Velho Certamente Vai Experimentar Você Na Sua Vida Você Vai Se Recordar De Alguma Coisa Que Aconteceu Que Você Começou Pedindo Uma Coisa E Ao Longo Do Caminho Você Foi Mudando O Que Você Estava Pedindo Para Deus Sim Ou Não A Sua Inteligência Foi Ficando Em Sintonia Com A Inteligência De Deus A Sua Vontade Foi Ficando Em Sintonia Com A Vontade De Deus Você Foi Conhecendo De Uma Forma Melhor O Que Deus Conhece E Você Foi Querendo De Uma Forma Melhor O Que Deus Quer Amando O Que Deus Ama As Minhas Orações De Criança Eram Orações Egoístas E Bobas Quando Eu Era Criança Eu Rezava Para Papai Ganhar Na Loteria Na Naquela Épo Era Loteria Loteria Esportiva Eu Rezava Era Esse Meu Pedido A Gente Vai Crescendo E Vai Enxergando O Que Deus Quer E Vai Fazendo Outros Pedidos Vai Pedindo Coisas Mais Importantes Deus Quer Que Nós Peçamos Porque A Oração A Vida De Oração Muda O Nosso Coração Deus É Bom Ele Quer Nos Dar Dons Maravilhosos Mas Ele Quer Que Nós Peçamos Porque O Mais Importante Não É O Que Ele Vai Dar O Mais Importante É A Participação Na Vida Dele De Conhecer O Que Ele Conhece E Amar O Que Ele Ama Porque É Isso Que Vai Nos Fazer Felizes Aqui E No Céu Então Às Vezes Deus Demora Às Vezes Deus Demora Por Que Porque Ele Está Fazendo Um Processo Dentro De Mim Para Que Eu Enxergue O Que Ele Realmente Quer E Queira O Que Ele Realmente Quer E Ame O Que Ele Realmente Ama Deus É Bom Deus É Muito Bom E Ele Quer Que Nós Dependamos Dele Quando Jesus Nos Ensina A Rezar Ele Diz Assim O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Sabe O que É Isso Deus Quer Dependência Deus Não Disse Assim Jesus Nos Ensinou Pai Dai-me Logo Toda Padaria Para Eu Ficar Autônomo E Não Precisar Mais Pedir Pão Deus Não Poderia Nos Ensinar A Pedir Para Ser Autonomos Sim Ou Não Mas Ele Não Ensinou Isso Ele Ensinou Para Dar O Pão De Hoje Aí Quando Terminar O Pão De Hoje Vem O Pão De Amanhã É O Maná Tem 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 Ser Colhido Para Cada Dia Se Você Colher Maná Para Dois Dias Apodrece É o pão De Hoje É o Pão Que Você Precisa Para Hoje Peça A Deus A Graça Que Você Precisa Para Hoje O Nosso País Precisa De Uma Graça Hoje Peça A Transformação Do Coração Dos Brasileiros Essa é a coisa Mais importante Que nós Precisamos Pedir Para Que Os Anjos Da Guarda Dos Brasileiros Calem A Boca Dos Inimigos Que Nos Desviam Do Caminho De Deus E Nós Possamos Ouvir A Vontade De Deus Conhecer O Que Deus Conhece E Amar O Que Deus Ama Esse É o Milagre Que Deus Quer Fazer No Brasil Deus Quer Os Mais De 200 Milhões De Brasileiros Conhecendo O Que Ele Conhece E Amando O Que Ele Ama Deus Não Quer Simplesmente Assim As Pessoas Ficam Pedindo Muito Pouco Vocês Estado Eleitoral Não Sejam Ousados Peçam Um Exército De Santos De Pessoas Piedosas Boas Dispostas A derramar O sangue Pelo Bem Comum Pela Nossa Pátria Pela Salvação Das Almas Dos Brasileiros E Do Mundo Inteiro Nós Precisamos Querer Muito Mais Nós Precisamos Querer Uma Nação Profundamente Católica Profundamente Nós Não Podemos Ficar Quietos Enquanto Não Virmos Todos Os Brasileiros Confessados Em Estado De Graça Recebendo A Comunhão Amando A Deus Com Terço Na Mão Rezando Rosário Filhos De Nossa Senhora Aparecida Porque É Assim Que Ela Vai Ser Rainha Do Brasil O Que É Que Nós Precisamos Pedir Vamos Pedir Isso Seja Ousado Mas Padre Não Dá Tempo Não Não É Isso Então Peça Deus Meu Deus Nós Queremos O Resultado Eleitoral Mais Mais Favorável Para Que O Brasil Continue O Seu Caminho De Conversão Nós queremos Ser Melhores Nós Queremos Ser Diferentes Nós Queremos Transformar O País Nós Queremos Uma Nação Profundamente Católica Terra De Santa Cruz Terra De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida É isso que nós Queremos Onde nós Vivamos Aquilo que é o Projeto de Deus Para nós Conhecer Como Deus Conhece E amar Como Deus Ama Deus Não Quer Tem Gente Que Tem Uns Sonhos Bobos Uns Projetos Bobos Não Nós Queremos Simplesmente Que o Nosso País Seja Um País Tolerante Não Nós Queremos Que o Nosso País Seja Um País De Gente Que Ama E ama Heroicamente E ama Até o Derramamento Do Sangue Só Tolerância É Muito Pouco Ah Eu Vou Tolerar O Mal Não Ah Então o Senhor Quer Que a Gente Saia Nas Ruas Matando As Pessoas Más Não Eu Quero Que Você Saia Nas Ruas Convertendo As Pessoas Más Convertendo Transformando Os Corações O Brasil É De Deus Deus É A Terra Da Santa Cruz Deus Tem Uma Vocação Para O Nosso País Mas Se Você Não Começar Você Mudando Como É Que Nós Vamos Querer Mudar O Resto Do País Então O Projeto De Deus É Grande Deus Tem Um Povo No Nosso País Nós Precisamos Então Pedir E pedir Insistentemente Precisamos Fazer Como Fez Santa Mônica Com Santo Agostinho E Aqui Eu Encerro Com Esse Exemplo Para Ficar Bem Claro Porque Nós Precisamos Rezar E Pedir Santa Mônica Todo Mundo Sabe Foi A Mãe De Santo Agostinho E Santo Agostinho Viveu 32 Anos No Pecado Durante 32 Anos Santo Agostinho Viveu Longe Da Igreja Passou Por Seitas Heréticas Depois Passou Por Filosofias Erradas Viveu Uma Vida Errada Numa União Amasiado Sem Se Casar Teve Um Filho E Assim Por Diante Santa Mônica A Mãe Dele Rezou Derramou Lágrimas E Pediu A Deus Pela Conversão De Santo Agostinho Você Acha Que Deus Não Queria Converter Santo Agostinho Desde o Começo Deus Queria Ou Não Queria Queria Claro Que Queria Mas Ele Queria Converter Agostinho Fazendo Com que Mônica Tivesse No Coração Dela Esse Mesmo Querer O Grande Milagre Da Conversão De Agostinho Não Aconteceu Só Em Agostinho Aconteceu Em Mônica Porque Ela Foi Querendo Cada Vez Mais O Que Deus Queria E Pedindo Cada Vez Mais O Que Deus Já Queria Dar E Transformando O Coração Dela E Por Isso Hoje Nós Não Celebramos Somente Santo Agostinho Nós Celebramos Santa Mônica Santa Mônica Por Que? Porque Ela Rezou Porque Ela Pediu Porque Ela Insistiu Porque Ela Chorou Porque Ela Se Sacrificou Para A Conversão Do Seu Filho E Nós Deus Quer Que Nós Sejamos Grandes Santos E Grandes Santas Se Nós Nos Entregarmos E Nos Sacrificarmos Pela Salvação Pela Conversão Não Somente De Todos Os Brasileiros Mas Do Mundo Inteiro Pode Parecer Megalomania Mas Não É É O Mandato De Cristo E De Por Todo Mundo Todo Católico Tem Que Ter No Seu Coração Uma Ambição Civilizacional Nós Precisamos Mudar A Civilização Do Mundo Inteiro E Transformar Esse Mundo No Mundo De Santos E Heróis Que Amam A Deus De Todo Coração E Não Podemos Descansar Enquanto Não Alcançarmos Isso É Isso Que Deus Quer Então O Que Deus Quer É Muito Mais Do Que Um Resultado Eleitoral Deus Quer Uma Transformação Radical Dos Corações Como Isso Pode Ser Facilitado Ou Dificultado Por um Resultado Eleitoral Então Digamos Adeus Deus Ó Ajuda Nós Aí Mas Se Uma Campanha Eleitoral Nos Ajudar A Tomar Essa Consciência Então Ela Serviu Para Nossa Salvação Eterna Se O Susto Que As Pessoas Levaram Né Nesse Nessa Passagem Do Primeiro Para Segundo Turno Servir Para Você Acordar Que Você Precisa Ser Um Grande Intercessor Uma Grande Intercessora Pela Salvação Do Brasil E Do Mundo Inteiro Então Que Deus Nos Dê Mais Sustos Que Serve Para Nos Converter Se Serve Porque Deus Quer Que Nós Lutemos Se Você Não Luta Por Nada É Porque Você Não Ama Nada Ele Veio Lutar E Vitorioso Ele Lutou E Venceu Na Cruz O Brasil É O País Da Vitória Porque É O País Onde Cristo Vitorioso Na Cruz Venceu E Esmagou A Cabeça Da Serpente O Brasil É O País Da Vitória Porque É O País De Nossa Senhora Da Conceição Que Desde o Primeiro Momento Da Sua Existência No Útero De Santo No Ventre De Santana Esmagou A Cabeça Da Serpente Vejam Os Dois Lugares Da Vitória De Deus O Lugar Da Fonte Da Vitória Que É A Cruz De Cristo Terra De Santa Cruz E O Lugar Da Antecipação Da Vitória Que Foi O Ventre De Santana A Imaculada Conceição De Maria A Serpente Está Bem Esmagada Ele Sabe Que Não Tem Tempo O Diabo Sabe Que Já Não Tem Tem Tempo E Por Isso Ele Está Desesperado Está Agonizando Mas É Importante Que Você Saiba O Que É Que Nós Estamos Lutando Nós Estamos Lutando Para Que O Brasil Seja Verdadeiramente O País Que Cumpre Sua Vocação A Vocação De Fazer As Pessoas Conhecerem A Deus Como Deus Se Conhece Amar A Deus Como Deus Se Ama E Então Nós Seremos Felizes Que Deus Abençoe O Nosso País Tchau